Salve! Senhoras e senhores, este vídeo vai ser dedicado às dúvidas. Tem algumas dúvidas nos comentários que são importantes porque podem servir para muitos aqui presentes. Portanto, vou responder em vídeo, assim fica mais simples espalhar o conhecimento, ao invés de ficar apenas para um, a resposta. Estão todos prontos? Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal. Este ato é singelo, porém muito nobre e para esta casa muito importante. Pois bem, iniciaremos com a dúvida crucial. Como funciona o pacto? Muito bem, depende do que você está procurando. Talvez muitos venham aqui em busca de pacto com Lúcifer, mais precisamente, Céu Lúcifer, a entidade que viveu, que teve uma vida. Acredito eu, acredito, posso estar falando demais, mas a entidade de Céu Lúcifer, ela é soberana no reino dos mortos, digamos assim, para que todos entendam. Não é este com quem tratamos aqui, mas, precisamente, você encontrará em casas de Kimbanda, Kimbanda, que trabalham com essas forças. São as forças de espíritos vivos que teve em vida, certo? Que passaram para a outra dimensão. É com eles que vocês irão trabalhar, para que funcione do jeito que vocês entendam este ritual com o Lúcifer. Aqui é diferente. Aqui trabalhamos com os seres de outra frequência, mas que não está muito distante do que vocês possam compreender. Entidades demônios, entidades anjos, eu não chamaria de entidades, mas sim de seres. São gênios. Eles estão numa esfera diferente. Ok? Muito bem, são com eles que trabalhamos, não são seres espíritos, mas são seres de outra frequência. Melhor explicando, para que possam entender de forma mais simples, esses seres com que trabalhamos são como os anjos, antigamente, muito antigamente, quando não existia nada, eles já existiam. Ok? Uns foram direcionados para certas frequências, outros para outras frequências. Seja acima ou abaixo, esquerda ou direita, indiferente. Uns trabalham com a devoção da paz, da luz, e outros com a devoção do inverso. Geralmente, são com estes que trabalhamos, sejam anjos ou sejam demônios. quando refiro anjo ou demônio, é porque estes termos é o que está no conhecimento geral de todos. Mas não confundam os demônios com que trabalhamos aqui, com os demônios dos reinos inferiores, no caso, os reinos de espíritos. Certo? Muito bem. Outra dúvida, sedução serve para ambos os sexos? Sim. Depende do seu intento. O objetivo vai de acordo com o seu intento. Se o seu intento é seduzir alguém do mesmo sexo, muito bem. Prossiga, porque o alvo é o mesmo sexo, mas o efeito ocorrerá da mesma maneira. As forças não compreendem essa dualidade. quer dizer, elas compreendem, mas o entendimento delas é totalmente diferente, pois elas enxergam a alma, a centelha divina de cada um. E haja visto que a centelha divina, o espírito, o Deus interior, ele pode nascer nesta vida homem e na vida posterior pode nascer mulher ou na vida anterior pode ter nascido mulher ou homem indiferente. A centelha, a consciência é a mesma. Porém, materialmente falando, o sexo pode diferenciar. Mas como os gênios com que trabalhamos lidam diretamente com o espírito, com a consciência, é indiferente a questão material. bom, a outra pergunta é se dar certo. Ultimamente tem aparecido muitos comentários perguntando as pessoas que fizeram rituais, elas postam ali, às vezes elas colocam ó, fiz e voltarei com o resultado. Ou simplesmente colocam ali que fez e tudo mais e tudo certo. Só que nesses últimos dias, nessas últimas semanas, vem surgindo comentários específicos para tal questão. Se dá certo, perguntando a estas pessoas ou até mesmo para mim ou geralmente para as pessoas que estão comentando. Se dá certo, se deu certo, qual foi o resultado e tudo mais. Muito bem, a resposta sim, dá certo. Pode dar certo para você, claro, pode dar certo para a pessoa que praticou, pode dar certo. Mas vocês compreendem que pode não dar certo? Mas vocês compreendem também que o não dar certo talvez não seja o certo que a pessoa tenha de forma racional entender que é certo. Por exemplo, pedir dinheiro, pedir uma quantia X de dinheiro. Muito bem. O dinheiro não aparece para ela. Ela não vê o dinheiro chegando. Mas digamos que ela pediu um dinheiro específico, ok? Um dinheiro X, uma quantia. vamos colocar um número redondo. 600 reais. O dinheiro não apareceu, mas teve uma compra que ela fez que ela teve um desconto de 30% que seja. De repente uma compra de algum móvel, quem sabe? De repente uma compra de algum veículo, talvez, e que ela recebeu um desconto de tantos porcentos. Que foi que deu mais do que os 600 reais que ela pediu no ritual. Se você for olhar de forma ao pé da letra, o dinheiro não veio para a mão dela. Mas ela teve o efeito de acordo com o que ela pediu. Ela gastou X para comprar tal coisa e ela teve o desconto que foi muito mais até do que o que ela pediu. Geralmente para Diopes é um dos vídeos mais acessados aqui referente a dinheiro. É o ritual com um dos demônios da hierarquia de Lúcifer chamado Diopes. No vídeo até refiro-me ao nome como Diopes. Enfim, o nome é importante, claro, o nome é importante. Mas se eu for dizer Diopes é uma forma americanizada porque Diopes de forma brasileira também não é o nome de origem. Mas de igual forma estamos nos comunicando com o ser. Então dá certo ou não dá certo? Eu sugiro que você tente por si só porque para alguns pode acontecer exatamente o que foi dito aqui neste exemplo ou com algumas alterações na cena e com você pode acontecer ao pé da letra literalmente vir o dinheiro em sua mão. Enfim, você só vai ter a noção você só vai ter a certeza caso você não tenha fé se você testar. Sugiro que você tenha fé antes de testar. Não seja como aqueles que chamam de São Tomé. Porque se você não acredita é o primeiro passo para o fracasso. a próxima dúvida é acender velas. É necessário acender velas? Compreende-se que muitos dos rituais que vemos ao longo do conhecimento que vem até nós usa-se muito velas. Sim. Se você compreende isso como uma força que precisa estar presente acenda acenda a vela correspondente ao que você está intuindo ao seu intento. Mas com os rituais da hierarquia de Lúcifer e os demônios escondidos não há necessidade da vela. Mas é necessário sim todo o procedimento do ritual patchwork. Particularmente eu faço com velas atualmente. Mas no passado antes de eu começar a trabalhar com as forças anímicas eu não trabalhava não utilizava vela e fazia assim o ritual e dava muito certo. Tive resultado em todos os rituais. Porém um ou dois eu não tive resultado físico pois e também não fiz questão de saber o que realmente aconteceu mas todos os que estavam a meu alcance visual sim tive resultado positivo e não com a hierarquia de Lúcifer com os demônios de Lúcifer não é necessário o uso de velas mas se achar necessário se você achar que lhe trará uma força maior para o seu intento pode acender a vela que for com os daimons já é um tanto quanto diferente você também tem a opção na ritualística patworking tem a opção de não acender velas mas com daimons acredito que tenha mais força sim mas é só uma crença minha teve pessoas que sem acender velas teve resultado mas como se trata de daimons é algo mais voltado para ritualística cerimonial acredito que uma força anímica um contexto anímico pode fazer total diferença no seu ritual sim com os anjos da unipotência que trabalhamos aqui não exige vela também mas ele exige algumas particularidades do ritual e os servidores astrais sim pelo menos os de Tommy Kelly ele pede velas velas específicas ou a vela branca ao menos uma e o sigilo muito bem dinheiro para pagar contas contas e se for esse o seu intento saiba que você poderá receber o dinheiro exato para pagar contas porém se você perceber bem quando você pede dinheiro para pagar contas você está pedindo dinheiro claro e está pedindo contas ok você está pedindo dinheiro e está pedindo contas tem dois pedidos no intento só então vai vir dinheiro e vai vir contas como você paga as contas depois de receber as contas vai vir primeiro contas estão entendendo é uma forma um tanto quanto irônica e paradoxal da entidade ou da força lhe ensinar que você deve pedir dinheiro ao invés de pedir contas foque na prosperidade e na abundância foque na riqueza e a conta vai ser algo quase que insignificante entende? ela vai estar presente sim mas não vai fazer diferença alguma você vai pagá-las e ainda vai sobrar muito mais pra você se você pedir riqueza caso você já tenha pedido de tal forma faça o contato novamente com a entidade como ser em que você fez o contato antes e pediu de tal forma faça novamente o contato e peça sabedoria claro e refaça o seu intento talvez talvez ele lhe 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 responda de alguma forma e lhe colocará no caminho correto e abrirá os seus caminhos para tal intento ser realizado e este último não é uma dúvida em si mas tem alguns comentários referentes ao assunto sobre o whatsapp meu whatsapp pessoal inclusive aproveito para dizer que utilizarei sim o meu whatsapp pessoal porém só para membros e seja qual opção membro for qual opção você escolher de membro estará disponível ali o meu whatsapp para tirar dúvidas porque no meu e-mail eu estou tendo certa complicação estou perdido ali praticamente tenho que confessar que estou perdido tem chegado muitas mensagens e eu não estou conseguido administrar pelo whatsapp vai ser muito mais simples de conversar porque afinal é um aplicativo que revolucionou a comunicação e eu estou negligenciando este aplicativo por pura tolice agora estarei utilizando para comunicação para comunicação mais direta com todos os membros pois tenho uma gratidão profunda com todos inclusive todos que ajudaram o canal com doações não não vou saber citar todos que ajudaram aqui pois foram muitos mas sou grato a todos a todos os membros a todos que ajudaram com doações a todos que ajudaram comentando a todos que ajudaram compartilhando sou eternamente grato a todos eu tenho certeza que essa casa vai crescer muito mais pois sei que tem alicerces fortes que são pessoas fortes que estão em progresso contínuo juntamente com o canal agradeço a todos e desde já um salve para todo o alicerce desta casa que são vocês senhoras e senhores